Ah, fez o... Ah, espere. Você soma aqui? Se ela me chamar e quiser me amar, eu vou, 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 vou. Pega e emanjar, tudo a ver com o mar. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. Vou lá te compimentar, paixão se aumenta, assim violenta, de tanto que sofre aumenta. Aninha!